E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo de como é que você poderia fazer o efeito esmanhecido utilizando curvas de tomes. Porém, eu não expliquei de como é que você realmente poderia utilizar o curvas de tomes. Só expliquei o que você precisava saber para fazer o efeito esmanhecido. Se você quer saber mais como é que utiliza o curvas de tomes, continue assistindo esse vídeo. Para dar início a esse tutorial, eu vou explicar o que são esses pontos que ficam na linha principal do painel. Esse ponto aqui da esquerda são os pretos e esse ponto aqui da direita são os brancos. Se você notar, dentro desse painel, há várias linhas cruzando essa linha principal. E essas interseções aqui têm o nome e eu vou explicar para vocês. Essa primeira interseção aqui, se você ver, são as sombras. A do meio são os meios tons. E essa aqui de cima são as altas luzes. A partir desses pontos, você já pode começar a fazer várias edições na sua foto. Por exemplo, deixar ela mais contrastada, arrastando os pretos para a direita. Ou simplesmente você pode fazer o efeito esmanhecido, como eu tinha explicado no outro vídeo, aumentando os pretos. Mas o curva de tomes não é só isso, gente. Você também pode modificar algumas cores utilizando os canais, que são eles aqui. O vermelho, o verde e o azul. Tudo que você aumentar no vermelho, fica mais avermelhado. E tudo que você diminuir, fica mais desverdeado. No canal verde, tudo que você aumentar, fica mais desverdeado. E tudo que você diminuir, fica mais magenta. Também temos azul. E tudo que você aumentar no azul, fica mais azulado. E tudo que você diminuir, fica mais amarelado. Vamos ficar aqui mesmo no azul, e vamos criar os mesmos pontos que eu fiz lá em cima. Aqui, nas sombras. Aqui nos meios tons. E aqui também, nas altas luzes. Vamos supor que eu quero, tipo, modificar a cor desse preto aqui. Eu quero deixar ele mais azulado. Você simplesmente pode pegar essa extremidade aqui da esquerda, que são os pretos, e aumentar. Outro detalhe que eu também quero mencionar aqui sobre curvas de tomes, é que essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Esses gráficos. São os mesmos gráficos que estão aqui no histograma. Então, você simplesmente pode modificar as cores baseado no histograma. E dessa maneira, vai facilitar a sua edição. Por exemplo, vou aumentar aqui os meios tons da foto. Se você notar, o histograma aqui, também mudou. Então, você pode basear a sua edição através do histograma. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei de maneira muito rápida e simples como é que funciona o curvas de tomes. Onde você poderia modificar as cores. Onde você também pode fazer alguns efeitos. E a partir desse princípio, onde você coloca os pretos, sombras, meios tons, altos e brancos. Você pode começar a fazer edições maravilhosas. Você não deve se limitar somente a esses pontos. Você pode criar vários pontos se você quiser. E se houver necessidade. Isso aqui é somente um princípio para você conseguir fazer essa edição. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.